Em um novo e preocupante desenvolvimento na atividade sísmica em Campi Flegrei, Itália, acompanhe a análise detalhada e repleta de apreensão de Vulcões Info sobre os eventos recentes. O vídeo explora a intensificação dos tremores com foco no aumento da frequência e magnitude dos abalos, incluindo um preocupante tremor de 2,8 graus. Acompanhando de perto os dados em tempo real, Vulcões Info expressa sua crescente apreensão com a situação, destacando a falta de cobertura da mídia tradicional e a necessidade de manter o público informado. O vídeo levanta questões cruciais sobre a capacidade de resposta das autoridades em caso de erupção, o plano de evacuação falho e o risco iminente para milhões de pessoas que residem na área potencialmente afetada. Nossa! Isso é loucura! Se vocês viram os meus vídeos sobre Campi Flegrei, eu disse que acho que veremos mais e maiores terremotos. E é isso que está acontecendo agora. Está como se estivesse tudo tremendo. Eu não sei, pessoal. É assustador, eu tenho que admitir, porque essa atividade bradizísmica que estamos vendo em Campi Flegrei simplesmente não para. Essa atividade aumentada que já virou notícia no outono do ano passado com um terremoto de magnitude 4 e depois 4.4 em maio, o maior em 40 anos e depois outro de 4. algo. Acho que 4.2 recentemente e agora um enxame que já dura vários dias. Mas essa manhã, horário italiano, não parava de acontecer e a imprensa italiana não consegue nem acompanhar a cobertura de todos esses terremotos. E é por isso que vocês me têm aqui, porque estou acompanhando os dados em tempo real e divulgando para vocês imediatamente. Eu tinha outros dois vídeos e coisas importantes para enviar para vocês, mas pensei Ei, isso é mais urgente? Tenho que lançar isso primeiro. Os jornais locais dizem Sim, novo terremoto hoje, magnitude 2.3, quase às 3 horas da tarde de sábado, 17 de agosto, horário local na Itália. E outro tremor. Você pode ver a imagem aqui que mostra os tremores. Eles dizem Dois tremores. Um esta manhã, pouco depois das 9 da manhã, e o outro pouco antes das 3 da tarde de 17 de agosto. Mas continua acontecendo. É na área do super vulcão Campi Flegrei. A maioria em torno de Pozzuoli, em torno de uma caldeira chamada Sulfatara, onde vemos essas fumarolas quentes de vapor saindo, e todos os terremotos que tivemos no mês passado estão centralizados em torno desta Sulfatara, que já está nos mostrando o vapor quente que está saindo do solo. Há mais notícias? Terremoto em Campi Flegrei, 1.5. Isso foi na sexta-feira, dia 16. Mas continua no domingo, dia 18. E o que eles também estão dizendo? Quer dizer, só estou mostrando a vocês os de magnitude 1 ou superior. Mas houve muitos tremores de baixa magnitude. É um enxame de terremotos. E foram sentidos distintamente em Campi Flegrei, na área desta caldeira vulcânica, que é objeto desta atividade bradicísmica aumentada, que vem com esses enxames de terremotos maciços, e com um aumento do nível do solo, que ainda está em 2 centímetros por mês, e dobrou em abril de 1 centímetro por mês para 2 centímetros por mês. E o terremoto de magnitude 2.3, que foi realmente sentido à tarde de sábado, na área de Pozzuoli, que é a cidade mais afetada por isso, os cidadãos ouviram. Foi acompanhado novamente por outro estrondo. Esses terremotos maiores lá no sul da Itália vêm com um som e parece um míssil chegando. É tipo BOOM! Não sei como descrever de outra forma. Se você estiver perto do epicentro, as pessoas definitivamente ouvem. O de 2.3 foi a uma profundidade de 2.8 quilômetros. Foi muito, muito raso. E pessoal, não se esqueçam de que estamos em uma área que é... Este é o vulcão mais densamente povoado do mundo, provavelmente porque as pessoas estão vivendo no topo dessas caldeiras, porque elas não são como uma cratera como o Vesúvio, onde você vê... Uau! Isso é um vulcão! Parecem colinas! Se você estiver lá... As pessoas construíram muitas edificações ilegais lá, as autoridades estão dizendo. Especialmente um ministro, que é criminoso, que tenham permitido construir lá, porque agora eles têm essa bagunça. Certo? E eles estão até pensando em pagar para saírem de lá, por causa desse problema que eles têm lá. E se você olhar o boletim que foi divulgado pelo INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, tivemos 668 terremotos em Campi Flegrei, em julho. Isso é muita coisa! E também o que eles estão dizendo é, e isso nem inclui o que estamos vendo agora, houve, na primeira semana de agosto, 40 terremotos em uma semana, e na semana anterior foram 70 terremotos. E talvez esta semana supere essas semanas, porque parece que são muitos. E vou mostrar a vocês, muito em breve, com o que estamos lidando aqui. Vamos falar sobre o bradicismo por um segundo. O que eles divulgaram no último boletim, eu acabei de mencionar 2 centímetros por mês. Mas você precisa saber que desde janeiro deste ano, janeiro de 2024, basicamente nos últimos 7 meses, pessoal, o solo subiu 13 centímetros. E você precisa saber que em 2005, que foi quando essa atividade bradicísmica atual começou, eles até chamam de crise bradicísmica, foi quando a elevação de Campi Flegrei começou, e o solo, desde que subiu, 131 centímetros. Isso é 1 metro e 30 centímetros. Se você estiver andando e der o passo mais largo que puder, esticando as pernas, é quanto o solo subiu. E é por isso que aquele pequeno porto em Pozzuoli está secando. Eu disse isso ontem. Onde antes era coberto de água, agora você vê grama crescendo nas bordas do cais, porque a água, mesmo na maré alta, não consegue mais chegar lá. E os barcos de pesca, os pequenos barcos a remo, estão no chão. E lembrem-se, se vocês acompanham o meu canal, na Islândia, desde 10 de novembro, aquele incidente com os terremotos e erupção vulcânica, a terra estava afundando lá. Eles disseram que, apesar de todos os problemas que Grindavik teve, a destruição e o perigo, o porto se beneficiou disso, porque estava ficando mais fundo. E esse é um dos seus principais portos de pesca. Mas, sabe? A cidade está se abrindo. Quer dizer, confiram esses vídeos. Estamos apenas esperando a qualquer minuto pela próxima erupção lá. E isso pode destruir completamente a cidade e a infraestrutura crítica e até a famosa atração turística Lagoa Azul. Mas vamos voltar a Campi Flegrei. Aqui está a lista dos terremotos recentes e aqui vamos nós. Na manhã de domingo, dia 18, 1.2, Campi Flegrei, profundidade de apenas 1 quilômetro. Depois tivemos as 5h30 da manhã, 1.1, 4h50 da manhã, 1.2, 4h01 da manhã, 1.0, 4h, 1.6, 3h54, 1.0, 3h36, 1, 1.0, 3h36, 1.5, 3h31, 1.1, 3h23, 1.0, e depois, as 2h30, 1.2, e as 2h29, 1 mais alto, 2.8. A imprensa nem está noticiando sobre esse. E depois, 2h23, 1.1, 2h16, 2.1, outro de 2h, e depois, 2h15, 1, 1.2, 2h8, 1.0, 1h59, 1.4, 1h59, 1.6, 1h54, 1.2, 1h40, 1.1, 1h35, 1.6, e a meia-noite, meia-hora, depois da meia-noite, 1.1. Mas se você olhar para o dia 17, verá que há outro de 1.0, 2.6, 1.0, 1.1, 2.0. Vários na casa dos dois. Isso não é um enxame como os últimos enxames, onde tivemos os de 1 e 1.5, e de repente, 1 de 4, ponto, algo. Opa, 1 de 3, ponto, algo. Isso é mais como se estivesse se estendendo por um longo período de tempo, mas eles continuam vindo nas faixas mais altas e produzem vários na faixa dos dois. Quer dizer, agora esta lista só está voltando para a tarde do dia 17. Mas mesmo se eu voltar mais e não se esqueça de que há ainda mais terremotos, só estou mostrando a vocês os que estão acima de um. E isso é loucura! Aqui vou mostrar a vocês a próxima página que remonta a 17 de agosto. Continua como se fosse a cada 10 minutos, ou até menos, 1.0, 1.1, 1.3, 2.3. Esse é o do dia 17. É sobre o que a imprensa estava noticiando. Mas desde que tivemos, acho que... 3. 3 a mais na casa dos dois. Acima da faixa dos dois, com 1 de 2.8. Eles continuam vindo e estão ficando cada vez maiores. Mas mesmo se voltarmos para 16 de agosto, você vê que está tremendo. E depois continuou tremendo com vários no dia 15 de agosto, 14 de agosto. Isso já está acontecendo há dias, e não acontecia algo assim nos últimos meses. Sempre foi tipo um dia agrupado, mas que seja consistente com tantos terremotos mais fortes. Isso é algo, pessoal. Eu não sei. Estou cada vez mais preocupado com Camp Flegrei. Eu não sei como vocês se sentem. Quero dizer, nós discutimos isso em meus outros vídeos. Se você quiser saber mais sobre todas as evacuações e os perigos, confiram minha playlist da Itália, com o material de Camp Flegrei. Mas sabe? Eles estavam tentando se preparar para evacuações para terremotos. Mas sabe? Eles fizeram tipo um ensaio, mas apenas 30 pessoas apareceram em Pozzuoli, de 80 mil que deveriam ter participado. E na área crítica, temos até meio milhão de pessoas, e depois, mais de 3 milhões de pessoas na área metropolitana de Nápoles, caso haja uma erupção vulcânica. E o mais louco, pessoal, é que até as autoridades estão dizendo. Bem, o problema é que se apenas 3 ou 4 mil pessoas começarem a pegar seus carros e tentarem sair, isso vai congestionar tudo. Já vai ser um caos total, como se diz na América do Norte. É por isso que uma autoridade, o ministro Musumessi, chegou a dizer, sabe, não é muito provável que uma evacuação de emergência seja bem sucedida. E imaginem isso. Quer dizer, eles planejaram tudo. Tipo, ah, sim, temos 500 motoristas de ônibus prontos. E aí, as pessoas das áreas críticas devem ir para os ônibus. Vocês acham que, se houver uma erupção vulcânica e o céu ficar vermelho, e todos lá souberem que esta é uma potencial erupção super vulcânica, vocês acham que os motoristas de ônibus vão ficar sentados lá. Tipo, ok, vamos esperar. Temos mais 3 lugares. Vamos esperar até que tudo esteja cheio. E aí vamos. Ou vocês acham que eles vão pegar os ônibus e correr, sabe de uma coisa? Eu acho que é humano. Eu acho que eles vão correr. Mas como as estradas lá são muito estreitas, com tantos prédios antigos que provavelmente desabarão nas estradas, com esses prédios antigos de pedra, vai ser um desastre. É por isso que os cientistas alertaram. Vocês precisam criar novos planos. Precisam fazer outra coisa. E até pensar em tirar as pessoas pela água. Mas o problema é que este vulcão se estende pelo Golfo de Nápoles, pelo Golfo de Pozzuoli. E ele pode entrar em erupção na água também. E vemos epicentros de terremotos na água. Se ele entrar em erupção na água, virá com um tsunami que pode chegar a 30 metros de altura. Se você estiver em Nápoles ou nas áreas costeiras e esse tsunami chegar. Nós vimos isso no Japão. Você não conseguirá evacuar pela água. Os barcos terão ido embora. E aí? Eu nem quero descrever. Porque é como. É um cenário apocalíptico absoluto. E parte meu coração até pensar nisso. Porque eu amo profundamente a Itália. Amo o povo italiano. Amo o país. E pensar que algo assim poderia acontecer é simplesmente loucura. Mas, sabe? Não podemos fechar os olhos para a realidade. Porque ela está agitada e tremendo em todo o mundo. Vimos isso no Japão. Sete ponto algo. Acabamos de ver isso na Rússia. E, sabe? Isso até desencadeou um vulcão porque está localizado no Anel de Fogo do Pacífico. Onde há vulcão após vulcão. Temos vulcão após vulcão. Imagine que você tenha o Big One lá que provavelmente produzirá um terremoto de magnitude 9 ponto algo. E aí você terá, tipo, um efeito dominó. Todos esses vulcões entrando em erupção. Além de tsunamis, bem, não é ótimo, pessoal? Teremos que ver o que está acontecendo com Camp Flegrei. Se esse enxame de terremotos continuará e se esses terremotos vão ficar cada vez maiores. E eu acabei de preparar um vídeo. É sobre a Califórnia. Mas neste vídeo explicarei o que significa se virmos vários terremotos em determinadas magnitudes. Aguardem este vídeo porque podemos aprender algo com ele que podemos talvez transportar para as outras áreas que estamos observando. Mas isso não é bom. É o que eu tiro disso. E está em andamento enquanto falamos. É de manhã na Itália agora. E durante toda a noite e madrugada, os pobres moradores de lá provavelmente foram acordados e sacudidos por isso. E é realmente assustador. Especialmente porque estamos vendo tantos grandes. Quer dizer, o de 2.8 que aconteceu às 2 e 29 da manhã. Às 2 e 16, vimos o de 2.1. E entre eles, provavelmente muito mais abaixo de 1. Está constantemente tremendo lá. E claro, isso preocupa as pessoas. Isso é um sinal de que o magma está em movimento? O magma está se movendo em direção à superfície? Essa é a razão pela qual está tremendo? Ou são outros fluidos magnéticos, gases quentes, vapor quente? Mas é alguma coisa. É alguma coisa. E eu estou preocupado. Estou sendo sincero. Deixem-me saber, pessoal. O que vocês acham? Vocês também estão preocupados? Meu coração está com o povo italiano. Isso com certeza. Pessoal, confiram os vídeos aqui no final da tela sobre o que está acontecendo na Islândia, que é uma loucura. E vamos ficar atentos ao que está acontecendo em Campi Flegrei. Manterei vocês atualizados. O que posso dizer, pessoal? Como sempre, vejo vocês em breve. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.